Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, tô em São Paulo, eu resolvi gravar um vlog pra vocês, pedir sugestões de vídeos pra vocês lá no meu Instagram, inclusive, quem não me acompanha por lá, começa a seguir, tá bom? Tá aqui pra vocês. E vocês sugeriram, né, que eu gravasse um vlog. Tô em São Paulo, aqui na casa do meu irmão e do meu cunhado. E, basicamente, né, tô de férias e vou aproveitar essa semaninha que eu tô aqui, aproveitar os cenários aqui da casa do meu irmão pra poder gravar pra vocês. Então, vou gravar um pouco dos bastidores, a minha semana aqui. Acho que vai ser legal de vocês acompanharem. Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia 11 de julho. Acordei, mais ou menos, era umas 9h30. E aí, o Iago tava aqui também, ele já foi embora, né, pra Cambuí, e eu fiquei. Então, tô aqui, ó, com o pré-pull agindo. Lá no meu Insta eu mostrei pra vocês. Eu passo um condicionador no meu cabelo, alguma máscara mais leve, pra fazer o pré-pull, que tem a função de proteger o cabelo do ressecamento, né, dos danos que o shampoo causa. Então, deixo 10 minutinhos antes do banho, passei um tônico também no cabelo e vou lavar daqui a pouquinho pra começar as gravações, né. Porque nessa situação aqui, meu amor, não vai tá dando muito pra gravar. Então, vou lavar meu cabelo pra começar. Eu tô de pijama ainda. E, basicamente, é isso. Então, vamos acompanhar essa semana comigo. Bom, gente, já estou de cabelinho lavado aqui. Já coloquei uma roupinha também pra gravar. Hoje eu tô meio enrolada por causa do cabelo, né, gente. Como eu tive que lavar ainda, fiquei esperando também o Yago sair e tal, esperando com ele. Dei uma enroladinha. Então, agora que eu vou mostrar. Já são, acho que, uma e pouco. E agora eu estou brigando aqui com o forno do meu irmão, que eu não tô sabendo mexer. Parece que eu ia dar uma pizzinha, porque eu não vou fazer almoço, não. Só vou fazer carne depois, tal, pra jantar. Porque eu prometi pra ele que eu ia fazer janta pra ele. Então, tem que cumprir. Consegui. Foi mais fácil do que eu pensei. Uhul! E deixa eu compartilhar com vocês, gente. Eu já deixei esse banquinho aqui, ele fica guardadinho lá. Eu já deixei ele aqui, porque tudo é preciso, entendeu? Pra pegar as coisas no armário. Mas eu achei muito legal, ó. Pra otimizar espaço, ele praticamente desmonta. Pera, que com uma mão não vai dar. Já quebra o banco, já. Pera, aí, aí, foi. E aí, você guarda, ó. Tá vendo? E aí, depois, é só montar. Show, né? Tem que ficar usando ele, gente, que eu não dou conta, não. Já arrumei minha mesinha aqui, ó. Para almoçar. E é isso. Não, eu quero férias sempre, gente. Olha isso. Coquinha, pizzinha e boa. Vamos. Gente, eu que tava achando que essa pizza era de, sei lá, almoçarela com alho. Ela é de limão. Meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. É tipo um moço de limão, sabe? Até dei um, tirei um pedaço aqui pra experimentar, porque eu achei que era salgada, mas é doce. Então, bora de sobremesa. Olha a malinha, gente, pra uma semana. Até que não é muita coisa, né? Não sei se eu fui muito exagerada. Acredito que eu não vou usar nem metade que eu trouxe, mas tudo bem, né? Gente, queria mostrar pra vocês a escova, né? Que eu tô usando no momento, que tem esse acabamento em alumínio. Desculpem aí, tá? Que tem os cabelinhos, porque eu usei ela. Mas ela é muito boa, gente. Ela desliza muito fácil. É do Marco Boni. Tem de várias marcas, mas essa marca eu achei boa. E um custo-benefício, né? No geral, muito bom. E ela desliza muito fácil. Às vezes você tá tendo tanta dificuldade pra fazer uma escova no cabelo, por conta da escova. Então, experimentem essa, gente, porque ela é muito boa de verdade. Eu não sei vocês, mulheres, que me acompanham, mas eu nunca vou acertar o fato do cabelo ficar maravilhoso quando você tá em casa. Sem nada pra fazer. Você não vai sair de casa. Gente, eu tô indo apenas gravar. Sabe quando o cabelo fica, tipo, maravilhoso? Tá bom também, né? Tá bom, pelo menos ele vai estar lido nos vídeos. Protetor térmico e o fluido, né? Pra secar o cabelo que eu amo. É esse aqui da Trivit, gente. Maravilhoso. Não pesa no cabelo. Eu passo até na próxima raiz pra proteger os cabelinhos novos. E é mara. Não pesa de jeito nenhum. Pelo menos no meu cabelo funcionou muito. Amo. De shampoo e condicionador, gente, já usei do meu irmão. Então, por isso que eu não vou mostrar pra vocês hoje. Mas é uma máscara muito boa também. Acho que tá foreverless. E aí, pra finalizar, usei esse booster Repair da We Pink, que eu amo, gente. Ele é muito bom pra selar as pontinhas e ficar mara. E o cheiro dele é top. Agora, gente, estou aqui porque chegou encomendas. Deixa eu ver onde o meu irmão colocou, porque ele disse que tá aqui, mas eu não disse onde, né? Tem trocentas portinhas. Mas, enfim, encomendinhas da Shopee, que eu vou testar com vocês lá no TikTok, tá bom? Então, pra você que não me acompanha por lá, eu vou deixar meu arrobin aqui pra vocês acompanharem também. Comprei... Eu nem lembro o que eu comprei, mas eu vou mostrar pra vocês por lá. E mostra aqui também, claro. Mas lá no TikTok eu vou mostrar testando e tal. Mas, se vocês quiserem também aqui pro YouTube, é só comentar. Bom, gente, se eu esquecer de mostrar alguma coisa que eu não vou, é que vocês me perdoem. Porque eu fico lá no Instagram e aqui, então às vezes eu esqueço de mostrar alguma coisa. Mas eu fiz uma make, já fiz a make tem um tempo, já gravei. Não consegui gravar pro YouTube hoje, mas amanhã eu gravo, né? Porque daí meu cabelo já vai estar bonitinho e tal. Porque o cabelo tomou um tempo de mim. E aí também tava com o Iago, né? Antes dele ir embora. Enfim, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu falei, que eu tava pegando naquela hora. E eu já até testei o contorno. Fiz um contorninho bem básico. Gostei. E a máscara de cílios da Bruna Tavares. Da Bruna Tavares, que eu comprei também. E eu amei, gente. Deixa os cílios bem separadinho. Então foi isso. Aí agora, gente, eu já vou começar a preparar uma janta, entendeu? Pra já antecipar as coisas aqui. Vou mostrar as comprinhas pra vocês primeiro. Ó, eu deixei tudo aqui na caixinha pra não esquecer. Eu comprei essa máscara, gente. Que eu aproveitei a promoção da Forever Liss. Que é Desmaia Cabelo. Maravilhosa. Quer dizer, não testei ainda. Mas eu vi muitas resenhas. Muita gente falando bem. Então eu comprei pra testar. E aí na compra de uma, você ganhava a outra. Aí na Shopee, eu comprei essa máscara de cílios da Ruby Rose. E a outra da Bruna Tavares também. Que eu já mostro pra vocês. O creme que veio errado. Eu comprei um da Sorte da Nivea. Só que aí veio esse de latinha. E que mais? Pera aí, deixa eu pegar. Ó, gente. Foi essa paletinha que eu comprei de contorno. Da Lu Durana. Ela é boa. Achei que esfarela um pouquinho. Mas pelo preço, ótima. E aí essa máscara da Bruna Tavares. Olha que maravilhosa, gente. A embalagem. Ela é muito boa. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês o pincel. Ó como é o pincel dela, gente. Essa aqui ela promete curvar, alongar. Acho que volume também. E eu amo pincéis mais precisos assim, sabe? E deixa bem separadinho. Alonga muito. Agora eu vou dar uma varridinha na casa, né, gente? Porque como eu lavei meu cabelo, tem cabelinhos por toda parte, né? Então bora dar uma varridinha. Já já vou começar a preparar a janta de hoje. Bom, gente, já vou começar a fazer a janta por aqui, ó. Tava picando cebola. Vou fazer uma carne moída. E é isso. Eu ia colocar mandioquinha, mas a mandioquinha tava congelada. Eu não sei se ela tá boa. Não sei não. Então eu vou fazer só a carne moída mesmo. E é isso. Depois eu mostro pra vocês. Bom, gente. Já tô com a carne moída em ação. Cebola aqui. Temperinhos, ó. Comendo do reino. E é isso. E, gente, pra quem não conhece meu irmão e nem meu cunhado, meu irmão nem tanto, né? Mas o meu cunhado, ele é bem alto. Então, tipo assim, eles projetaram, né, tudo, a casa, pra eles se sentirem confortáveis, né? Eu tava olhando pro tempo do vídeo, não pra vocês. Mas, enfim. Aí, ó, olha onde bate fogão em mim. Vou cozinhar com o banquinho. Tô brincando. Não, o banquinho é demais. Eu até que tenho 1,65, então eu não sou baixinha. Mas minha mãe nessa cozinha, cara, é muito engraçada. Ela fica, tipo assim, ó, cozinhando. Gente, e um fato sobre mim. Eu gosto de cozinhar sentindo o cheiro. Se o cheiro tá bom, é porque a comida vai tá boa. Na minha cabeça é isso, entendeu? Se o cheiro já tiver mais ou menos, eu já... Vou ter que dar um jeito de melhorar isso. Tô quase cortando, né? Então eu tô aqui só fazendo a carne moída e assim, ó. Pra ver se o cheiro tá... Tá bom. Atualizações, gente. Tô comendo uma bananinha aqui de café da tarde. Ó, já lavei o arroz. Peguei essa travessa mesmo porque... Se bom, né? Porque eu não sei onde fica muita coisa aqui. Então eu tô me virando com o que eu acho. E a carne moída já tá pronta. Vou mostrar. Carne moída, check. E é isso, gente. Depois eu vou arrumar uma saladinha também. Atualizações sobre a comida, gente. Deu bom, ó. Carne moída, arroz. E abobrinha. Já que eu vou mostrar o Heber pra ver se ele vai aprovar. Gente, comida pronta, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. A pessoa chegou do trabalho. E vai ter uma comidinha esperando. Não quer mais nada. Olha aí, ó. Vamos ver se vai dar bom. Quero todo dia assim. Quero todo dia assim. Não, não vai acostumando, né? Porque eu já tô cansada. Já fiz hoje e já cansei. Bora agora comer. Bom, gente. Tá parecendo assustador aqui. Pra dar boa noite pra vocês. E até amanhã. Dia de hoje foi isso aí. E amanhã tem mais. Beijo, beijo. E boa noite. Lindérrima, só que nunca, né, gente? Coloquei do avesso a touquinha. Porque tem que colocar do lado acetinado a touca de cetim. Não sabia? Então agora vocês estão sabendo, hein? É isso aí. Beijo. Até amanhã. Bom dia, bom dia, meus amores. Terça-feira, mais um dia. E vamos ter muitos vídeos por aqui. E hoje, gente, acordei tarde porque a cama tava me prendendo. Não tinha como, entendeu? O quarto parecia que era seis horas da manhã. Enfim. Vou mostrar meu café da manhã de hoje pra vocês. Que assim, tá super especial, gente. Se liga só. Antes de mostrar pra vocês meu café da manhã, gente. Olha que eu comprei. Uma ring light pra deixar lá na minha casa, né? Em Cambuí. E aí aproveitei e já mandei pra cá, né? Que daí essa semana eu consigo usar ela aqui. E ela tem dois metros, né? O tripé. Então vai dar pra eu gravar os vídeos e tal. Porque dependendo, né, gente? Do vídeo que eu quero gravar e tal. Da posição que eu quero. Não dá pra apoiar nos lugares. Então um tripézinho é sempre bem-vindo. Aí esse aqui eu vou deixar em Cambuí. Porque lá em Pósito eu já tenho o meu, né? Que é bem grande. Super top. Que foi um investimento. Esse aqui foi mais baratex mesmo. Pra quebrar um galho lá em Cambuí. Enfim. É isso, gente. Pra vocês verem que a gata tá focada. Gente, vocês viram que fofinho? Olha esse prato. Sem condições nenhuma, gente. Sério. De verdade. Muito fofo, né? Meu irmão não tem o que fazer. Então, um recadinho, gente. Agora eu vou fazer meu cafezinho, né? A cápsula já tá aqui. E bom dia. Tem como a terça ser ruim? Não tem. Então bora. Boa tarde, meus amores. Dei uma esquecidinha do vlog, mas voltei. Depois que eu tomei café, gente. Não fiz nada demais também. Na verdade, tô aqui na ativa. Então não tem muito o que mostrar pra vocês. Mas fiz uma makezinha básica. Que nem ontem. Só pra gravar uns vídeos. Hoje eu já gravei um vídeo pro canal. Alguns vídeos lá pro Insta, TikTok e tal. Ó, tô aqui com a minha ring light. Ah, eu mostrei pra vocês, né? E tava gravando. Agora eu vou almoçar. Já são três da tarde. Porque eu tomei café tarde. Então estou almoçando tarde. Mas vou almoçar ali rapidinho. E é isso. Aí depois eu venho aqui e atualizo vocês. Gente, hoje o almocinho vai ser o mesmo de ontem, né? Da Janda. Tô esquentando aqui, ó. O arrozinho. Carninha. E vou comer com banana. A gente deu vontade do nada de comer arroz com banana. E carne moída que eu vou comer. Vocês comem também? Ou eu tô ficando muito louca. Mas acho que não. Tem bastante gente. Pelo menos em Minas, a galera gosta. Costuma gostar. Olha o pratinho da princesa, gente. Arroz, carninha, tomatinho cereja e bananas. Agora, bora comer. Criamos vergonha na cara, né, gente? Estamos indo treinar. Esse aqui tá afim? Não. Eu tô muito afim? Não, também. Mas a gente tá indo. Não. Perdei 10 quilos. Não, e conta que a meta, na verdade, era ele acabar de chegar e a gente descer pra treinar. E ele chegou como? Comer pipoca. Com um balde de pipoca doce. Mas enfim. Contou você. Ah, e você comeu também. Enfim, agora estamos indo. Bora. Voltamos na academia. O Eber tá tomando banho já. Já, já eu vou. E antes, tô fazendo a jantinha. Na verdade, já tem arroz pronto. A gente tá fazendo um frango. E agora eu vou fazer abobrinha. Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo abobrinha, gente, que a Malu faz. Malu que mora comigo. Inclusive, saudades, amiga. E aí eu até perguntei pra ela que eu tinha esquecido como ela faz, assim, né? Lembrava, mais ou menos. Mas queria saber se tava certa. Aí já tô aqui nos preparativos e vou começar. Abobrinha refogadinha com tomate. Jantinha pronta, gente. É emponado? É emponado. Mas foi feito na airfryer, né? Pra dar aquele prodígio. Eu nem esperei. Bom dia, bom dia, meus amores. Quartou, quarta-feira. Recordei, gente. Era nove e meia hoje. Nove e meia. Só que aí a gente ficou enrolando na cama, né? Aquela coisa toda. Fiquei editando alguns vídeos também no celular. E levantei agora às dez e meia. Mas São Paulo ia ser um tempinho frio. Eu vou mostrar pra vocês. Já tomei meu café também. Comi só uma banana. Porque como já é dez e meia, daqui a pouquinho eu já almoço. Então, comi só uma banana. Olha, gente. Tem tempinho frio. Então, é sobre isso. Tá ventinho. Tá frio hoje, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que eu estava fazendo, gente Como uma boa irmã estava lavando as roupas Já está tudo estendidinho Gente, esse negócio do cabide é mara Principalmente para quem mora em apartamento Você ocupa menos espaço, né? E fica show E a roupa não fica tão amarrotada também Gente, e eu que esqueci totalmente do vlog Eu nem sei onde eu parei hoje Mas enfim, só sei que eu acabei de fazer um bolão de cenoura Vou mostrar para vocês aqui E aí eu estava gravando lá no TikTok Então por isso também que eu dei uma sumida aqui do vlog Mas eu vou mostrar o bolão que eu fiz Melhor que do Ever Tem nariz Ele fala, ai meu, cresci mais Ah, vocês sabem, né gente? É dor de cotovelo, vou mostrar Olha, gente Ó, ficou perfeito do jeito que eu amo? Não, porque eu gosto de bolo mais fofinho ainda Ele ficou gostoso, mas assim Poderia ter ficado melhor Mas olha isso, deu um bolão E essa cobertura está assim, divina Foi com chocolate 50% cacau? Tem como ficar ruim, né? O que você colocou? Coloquei tempero de um sazon Pimenta do reino E um pimento de lemon pepper Tem que ligar mesmo Vou rolar uma batatinha rústica Ah, batata rústica, né? É Só porque o formato está diferente Mas é isso, na air fryer Joga tudo aqui E joga um azeite Olha como ficou a batata, gente Fica uma delícia Top, top, top Aí um franguinho, né? Para acompanhar, bem light E um bolinho depois Estou brincando Não, talvez role, né? Por que não? E um suquinho natural também Para equilibrar Bom dia, bom dia, meus amores Quinta-feira Acordei falante lá no Instagram Por isso que eu estou só dando bom dia agora São 10h30 Já lavei o cabelo Peraí que deixa eu desligar a música Senão vai dar interferência Desliguei a música e começou o barulho Parou Enfim, gente Acordei Aí fui lavar meu cabelo Já lavei Já está cheiroso Hidratado Agora eu vou ficar com a touca de cetim Para dar uma movimentada nas pontas Porque eu enrolei com o sutiã Mas caiu Porque ele está muito sedoso, gente Usei a máscara da Forever Liss Que eu mostrei para vocês Na verdade não sei se eu mostrei aqui no vlog Mas vou mostrar E está muito gostoso Muito gostoso mesmo E hoje o dia por aqui vai ser movimentado Por isso que eu até acordei mais cedo Não sei se eu vou sair para almoçar hoje Com o meu irmão e com o meu cunhado Ou se a gente só vai sair mais tarde Não sei Então já vou ficar mais ou menos pronta E aí eu vou mostrando para vocês também Começou o barulho de novo Sorte que eu não separei o dia para gravar hoje, gente Na verdade queria Mas com esse barulho não vai estar rolando Então bora, gente Lookinho, ó Eu mostrei para vocês, né Bolsa Bora Cheguei aqui, gente Na cafeteria Rabisco 2D Olha o cantinho que eu peguei Olha isso aqui Já até chegou, ó Meu salgado Pedi uma empada De frango com rejeição E um frappé Com café, gente Mara Tá bom, né Que eu não ia vir no banheiro Mostrar para vocês, gente Ó Banheiro é normal Só o teto que é diferentão Ó Também no preto e branco Mas aqui é normal Gente, depois que eu saí do café Fui lá ver se o Weber trabalha Realmente Fui lá no trabalho dele Agora a gente está aqui no shopping Daqui a gente vai para onde? Conta aí Para onde você vai me levar? No shopping Fazer Outback Gente Comer Vou matar a minha vontade do fundido Outback É hoje Vocês vão ver tudo Gente, chegamos Vamos dar uma voltinha no shopping primeiro Aqui no shopping Pátio Genópolis E depois tem Outback Ihuuu Aqui eu nunca vim Mostrar um pouquinho E depois tem Outback É, gente Aqui esses lugares assim A gente só passa e olha, né Quem sabe um dia a gente consegue entrar Por enquanto Só olhar mesmo Chocolate Gente, estava numa loja de cheirinho de casa, né A gente foi dar uma olhadinha e tal Aí foi a... Tá no embolhão, Tia Oi? Tá no embolhão, Tia Aí a gente estava dando uma olhada Nos cheirinho e tal Até aí estava tudo lindo Tudo maravilhoso Até estava pensando Cogitando em levar para minha casa, né Lá em posse para mim e com a Malu Até a moça falar o preço Gente do céu De verdade Só quando eu ganho na Mega Sena Não foi isso acontecer Quanto que era mesmo? 200? Um era 295 O outro era... Que mundo! Que mundo ela está Depois a gente volta, então Vai voltar nela Voltar nunca mais, gente Teve os meninos Gente, entramos no tubeque Hoje vai rolar o fundi Apesar que você entra aqui O cheiro da costela Ele é complicado de revestir Mas eu acho que hoje vamos ir O fundi mesmo É uma produção E aí eu vou mostrar para vocês Pegou o salgado Estamos atacando aqui A gente trocou o camarão Para o Tenho Energia Então eles trouxeram o filé mignon Esse aqui é o quê? Frango Frango, filé mignon Costela Costela Duas? Porque uma é camarão Ah é, foi a costela na verdade Que a gente trocou, né Duas costelas Porque uma era o camarão E a batata rústica Top, gente Delicioso E vamos de doce, né Meus amores Ai, ai, ai Qual será que eu vou preferir? Doce ou salgado? Eu sou uma formiga, né Mas eu sou bem Meio a meio Porque na verdade Eu amo comer Então Vamos ver O que eu vou preferir Bom dia Bom dia Meus amores Eu estou por aqui Acordei Estava editando vídeo Na cama, né Gente Eu tenho necessidade de sair Da cama Para isso E estou aqui Comendo bolinho de cenoura ainda Que ainda temos Tomando um Cafezinho E hoje voltamos Para Camuí, né Gente Olá, meu povo Estou aqui na cozinha Agora eu nem sei Que horas são, gente Estou meio perdida no tempo Mas vou fazer umas batatinhas Na airfryer Para mim Aproveitar essa vida De ter airfryer, gente Porque eu não tenho Nem na minha casa Lá em Cambuí Nem na minha casa em Poços Então Vou aproveitar Eu vou colocar, gente Pimenta do reino Que eu gosto muito Não gostava Mas aprendi a gostar Tá Pimentinha Que eu gosto bastante Eu gosto de bem apimentado, gente Então coloca A quantidade Que você gostar Já que eu mostro Para vocês Aí Vou pôr Eita Quantos temperos Peraí Que eu vou ver O que eu vou pôr Esse aqui, ó Esse vai ficar bom Que é um tempero Tempera mais Para feijão Carne Não é feijão nem carne Mas acho que eu vou pôr esse mesmo, gente Deixa eu ver Legumes Carne É, vai ser esse aqui Que eu vou pôr E é sobre isso Tomara que fique bom E vou pôr também Lemon Pepper Que tem Uhul É isso Ó como tá ficando, gente Vou experimentar um pouquinho Assim, ó Pra ver se tá bom Sal Pra ver se eu coloco sal Ou não Vou colocar um fio de azeite E vou colocar no air fryer E bora descer pra piscina, gente Fiquei uma bolsa Tô de shortinha e blusa de frio Mas eu tô de biquíni pra baixo Que eu fiquei com preguiça de Opa Colocar uma blusinha E só jogar isso aqui por cima Tá doida, né E o chinelo do meu irmão Que eu não trouxe chinelo Tá esperto Gente, me senti Ai, eu sempre faço assim Tô com óculos, né Me sentindo muito burguesa safada Nessas condições aqui, gente Bem que eu podia dar com a vida Ganha, né Quem vê até pensa Que tá Né, quem vê de fora Mas não tá Triste, né Gente, o tempo virou do nada Tava super solzinho Céu azul Vou colocar uma foto aqui pra vocês E eu desci e esqueci Esqueci de gravar pra vocês Aqui no vlog Fiquei postando as coisas no Instagram Mas é sobre isso, né Tô aqui Bom, gente Prontinha Pra ir embora, ó Coloquei um conjunto Na verdade essa calça Nem é conjunto dessa blusa Mas dá pra fazer como se fosse Ó Muito confortável Tô com uma blusinha de treinar por baixo Que as minhas blusinhas sujaram tudo Tá tudo suja, né Sujaram E é isso Só penteei o cabelo Maquiagem já tinha passado um protetor Um rímel pra descer pra piscina Então Vai ser isso Só tomei banho daqui pra cá E o rosto eu vou lavar lá em Cambui E é isso Então foi esse o vlog, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Clica no gostei E também já me segue lá no Instagram Que é arroba carmelafelix.oficial Pra acompanhar tudinho Do que eu posto por lá Tá bom? Então é isso Um beijo e até o próximo vlog Tchau